No processo de alimentação sanguínea, a fêmea do mosquito introduz o conjunto de estiletes, alojados no interior do lábio, e com os palpos maxilares vibrando coordenados com os movimentos das maxilas, penetra a pele através dos poros à procura de vasos ou capilares por onde escoa o sangue. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto